Com vocês, Alcione! Alcione! Esse amor proibido Por nós dois escondido Me castiga demais Essa angústia, essa dor De assistir vocês dois Para mim não dá mais Quando a gente se encontra E você faz de conta Que eu não sou de você No aperto de mão Meu olhar vai pro chão Pra ninguém perceber Ou ela ou eu Muitas vezes pensei E saí pra dizer Mas na hora H Não me atrevo A palavra não te aborrecer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer E assim vou levando Sem saber até quando Vou poder suportar A certeza de que Pra você Eu sou um caso Sem ter hora e lugar Mal disfarço Embaraço E saber Que em seus braços Ela encontra abrigo Morro só de pensar Que você faz com ela Tudo que faz comigo Ou ela ou eu Muitas vezes pensei E saí pra dizer Mas na hora H Não me atrevo A palavra não te aborrecer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer Ou ela, ou ela ou eu É a resposta que eu mais gostaria de ter Só não faço a pergunta Pelo medo da falta que você vai fazer É divina ou não é divina? É ou não é? Muitas vezes pensei e saí Linda, 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 maravilhosa divina Um grande beijo, eu sou Sucesso cada dia a mais pra você